Oi, eu sou uma casinha dessa vez normais, aqui de paraqueles são os canetas dela curtir pra dar a sua vida Se acalme, garoto, se acalme, queridos, que no restante do vídeo eu falo devagar, eu prometo Sejam bem-vindos, meu povo, pra mais um vídeo E como vocês viram aí no título, eu trouxe uma espécie de WhatsApp Que todo mundo já ouviu falar, mas eu nunca tinha entrado no canal, tu acha? Como vocês viram no título, é a melhor versão do WhatsApp GB Atualizado 2020 Gente, eu tô pirando, de verdade, né? Deixo o WhatsApp, sabe por quê? Porque eu uso o GB, ó, há muito, muito tempo, vou contar pra você Nunca vi WhatsApp top igual a esse, ó, que eu já usei um bocado Mas antes de irmos pro vídeo, tu sabia que eu tenho apenas 17 anos e eu vivo de internet Sim, eu moro sozinha, ou seja, eu tenho contas e muitas contas pra pagar E eu vivo somente de internet Eu nem tô falando de receber do YouTube, de ter Instagram com seguidores, de ter canal com muito inscrito Nada, nada disso, eu tô falando de marketing digital E que uma pessoa comum, assim como você que não tem seguidor, não tem inscrito, não tem nada Consegue fazer dinheiro e viver sim de internet Tu sabia disso? Não sabia? Pois tá perdendo tempo Não se preocupe porque eu tô aqui pra te ajudar Trouxe a oportunidade pra você Se você tá interessado em saber como que a gente faz pra trabalhar utilizando o celular Corre aqui no link da descrição, o primeiro link e clique que você vai entender tudinho Lembrando que se você não for menor de 16 anos, tá certo? Precisa ter uma certa maturidade pra trabalhar, ok? Criança não trabalha, então não invente, por favor Vou deixar aqui na tela alguns dos meus resultados trabalhando sem sair de casa Pra vocês verem que é real E se você ainda tá desacreditado Aqui em cima vai tá rolando o meu Instagram Pra vocês correrem lá no meu Instagram Porque lá eu mostro todos os meus resultados Desde o princípio, quando eu iniciei no marketing Os meus primeiros resultados, tá tudo lá Então corre pra lá que vocês vão entender um pouco como que funciona E me chama aí no primeiro link da descrição Que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Agora corre, menina, corre Porque a quantidade de mensagem que a gente ainda não tá entendendo E se você é novo, caiu aqui literalmente de paraquedas Aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho pra ficar fazendo de todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda A me incentivar de ir assim não com o dedo Não custa nada incentivar os amigos Não vai cair o seu dedo Você não vai nem perder tempo O tempo que eu tô aqui indagando Você já tinha deixado o like Já tinha pulado o vídeo Já tava lá no tutorial Lembrando, não pule o vídeo pra que dê tudo certo E você não fique reclamando comigo aí no comentário E deixa um comentário Porque eu amo ler o comentário de vocês E é isso, gente Vamos rolar mais não Bora lá pro vídeo Vamos lá, gente O primeiro passo, como sempre É entrar no WhatsApp de vocês É muito importante esse passo Pra que vocês não percam nadinha Conversas, figurinhas Certo? Muita gente comenta assim Ah, mas eu não acho nenhum vídeo seu Que dê pra fazer o WhatsApp Sem precisar desinstalar o outro Porque realmente não tem como, tá certo? Você ter dois WhatsApp Só tem como se você tiver dois chips Caso contrário Se você só tiver um chip Não adianta Você precisa fazer a desinstalação Do WhatsApp que você já usa Pra conseguir instalar um modificado Como vocês estão vendo aqui O WhatsApp que eu tô usando É o de iPhone Caso vocês queiram saber Desse WhatsApp Eu vou tentar deixar um card aqui pra vocês Caso o card não estejam aqui Só entrar aí no meu canal Que tem várias atualizações Do WhatsApp de iPhone Com emoji de iPhone Tá certo? E agora Olha aqui Com emoji de iPhone Tá certo? Então entra aí no canal Pra você dar uma conferida E agora nós vamos Pra atualização do GB Que é um WhatsApp muito top Eu sou simplesmente apaixonada E primeiro a gente vai vir aqui Nas configurações Você vai aí nas configurações Do seu celular Eu sei que é diferente Porque aqui é um WhatsApp Modificado também Mas a gente vai vir em conversas E vocês vão prestar atenção Se não tá vinculado com o Google Drive Tá certo? Prestem bem atenção Se não tem nenhuma conta vinculada Vinculado com o Google Drive Porque se tiver no APK Não vai funcionar E você vai perder o backup Tá certo? Então se tiver alguma coisa vinculada Você desvincula Como vocês podem ver Aqui não tem nada Na hora que eu clico Já vai direto Então atentem com isso Ok? A gente clica aqui Pra fazer o backup Aguarda Demora de acordo Com a quantidade de mensagens Que você tem Prontinho O backup concluído A gente vai voltar Agora nós vamos Desinstalar o WhatsApp Se aparecer isso aqui Manter 154 Vocês não tocam em nada Certo? Só em ok Agora vocês vão entrar No link que tá aí Na descrição Tá certo? Primeiro vai pra uma página Onde vai falar tudo sobre o WhatsApp E aí você vai rolando com atenção E vai tá escrito assim App aqui Ou da Word aqui Algo assim E vocês vão clicar Tá certo? Não se desesperem Leiam tudo com atenção Porque o link tá aí Ok? Quando vocês acharem lá A opção Do aplicativo Vocês vão ser direcionados Aqui pro Mediafire Nós vamos tocar Pra fazer a instalação Se aparecer essa mensagem Dizendo que pode danificar Não se preocupe Pode danificar nada Clique em ok Nunca explodir meu celular Eu sempre uso esses treinos Agora a gente vai aguardar Fazer o download Olha aqui O download acabou de ser concluído Tá certo? Daí caso vocês não achem Essa página É muito simples entrar Vocês vão vir em meus arquivos Vocês vão vir em armazenamento interno E vão procurar pela pasta download Daí nós vamos procurar aqui o WhatsApp Que a gente acabou de fazer a instalação Olha ele aqui Vamos tocar E ele vai instalar Prontinho Feita a instalação A gente vai voltar Olha ele já vai tá aqui Olha Clicou em cima Nós vamos tocar aqui pra instalar E vamos aguardar aqui fazer a instalação Pronto o aplicativo foi instalado Demora um pouquinho Certo? Não se preocupe Daí a gente vai tocar aqui em abrir E antes da gente tocar em concordar e continuar É muito importante que vocês voltem Vá nas configurações do celular de vocês Procure por aplicativos ou apps Vamos procurar o WhatsApp agora Vamos tocar aqui nele Vamos vir em permissões E vamos autorizar todas essas permissões aqui Pra que o aplicativo ele funcione corretamente Então é só ir clicando e permitindo Em todos, tá certo? É muito importante Não pulem esse passo Porque senão vai bugar tudo Vai dar um babado aí, tá certo? Prontinho Agora que eu já permiti A gente vai voltar E agora sim podemos entrar no aplicativo Agora a gente vai tocar em concordar e continuar E aqui já apareceu o backup, tá certo? Então é só clicar em restaurar Agora eu vou entrar aqui com o meu número tudo certinho Lembrando que caso o código não tenha chegado pra você Muito provavelmente que o seu número foi bloqueado Se você é aquele tipo de pessoa que passa séculos e séculos pra pôr crédito no teu chip No teu número Muito provavelmente que tua operadora bloqueou, tá certo? E por isso você não consegue ter acesso Lembrando que se você suspeita que o seu número tá bloqueado Nem desinstala o teu WhatsApp Porque senão você vai perder Pra você saber se o seu número tá bloqueado ou não É só pedir alguém pra ligar pra você pela operadora normal, tá? Sem seu WhatsApp Se a chamada chegar Pode desinstalar e fazer todo o passo a passo Caso a chamada não chegue É porque teu número tá bloqueado Prontinho Já apareceu aqui a foto da minha mãe Vou inserir aqui o nome Certo? Porque eu faço esse passo a passo sempre no celular dela E em avançar Pronto Vai abrir essa página aqui Daí você seleciona a opção nunca Sempre que vocês forem fazer atualização Não precisa estar se preocupando com conta de Google Drive Nessa parte aqui de vincular a conta do Google Vocês não colocam nada E bota em concluir, tá certo? Fecha esses anúncios aqui Perdemos as conversas Acontece Mas a única coisa que aconteceu aqui Foi o celular Que travou Bem na hora do backup E aí ele travou E quando ele destravou Já tava em uma outra etapa É... E não deu pra voltar Pra conseguir pegar o backup, gente Mas Vocês fazem aí tudo certinho E me conta aí embaixo Se vocês perderam as conversas ou não Mas eu acredito que não Certo? Aqui tem as configurações Do WhatsApp GB São muitas configurações Muito interessantes Vocês podem mexer em tudo Em cor Privacidade Tudo, tudo, tudo Vocês tem como ver Mensagens apagadas Enfim É muito completo Esse o WhatsApp E eu espero muito Que vocês tenham gostado Gostaram? Não vai embora ainda, criatura Tu já me sigiu no Instagram? Eu, hein? Mas vai embora Foi isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Super, super beijo E tchau, tchau E tchau, tchau